E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou o Ederson Willian e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como atualizar o software da sua Smart TV. Atualizar o software vai ajudar em diversas formas e diversos problemas que podem estar acontecendo no seu televisor. Tanto questões de travamento de aplicativos, lentidão na TV, reinicializações, estas coisas. Por isso que é sempre necessário que você deixe a sua Smart TV sempre atualizada. Eu vou mostrar em dois modelos, mas praticamente isso funciona a partir de menu e a procura pelo software. Acontece desta forma em vários outros televisores. Aqui com a TV Philips, você vai vir aqui no seu controle e vem aqui até a opção da casinha, que é o menu. Clicando nesta opção de menu, ele vai aparecer estas informações para você. Você vem aqui nesta parte de configurar e clica aqui na bolinha de OK. Ao clicar em configurar, vai aparecer mais algumas opções. Entre elas, você tem aqui a opção de atualizar o software. Clicando em atualizar o software, ele vai perguntar se você quer atualizar pela internet ou via USB. Eu vou escolher aqui a parte de cima, que é a internet. Se não, eu deveria ter baixado este software em um pendrive. E aí, no pendrive, eu ia colocar o pendrive na minha TV e depois eu ia fazer a atualização. A partir deste momento, ele diz, pressione iniciar para a TV fazer o seguinte. Reiniciar, baixar um novo software, se tiver um software disponível. Atualizar sua TV com um novo software e reiniciar novamente. Eu tenho a opção cancelar e iniciar. Vou clicar em iniciar. E agora, ele está fazendo uma pesquisa de um software. A partir disso, ele diz aqui, nenhum software novo está disponível. A sua TV está atualizada. Então, significa que este meu televisor está atualizado e, neste momento, utilizando todos os recursos, todos os bons recursos do televisor. Agora, vamos verificar como fazer esta atualização em um outro modelo de televisor, que é a Panasonic Viera. Bom, pessoal, agora estamos aqui na televisão Panasonic Viera. Estou aqui na tela do aplicativo, mostrando que eu estou conectado à internet. Aqui é o modelo da Panasonic, este televisor. E nós vamos fazer assim. No controle remoto, você vai vir até a opção menu. Então, eu tenho aqui o botão de menu. Vou clicar nele. E aí, eu tenho a função aqui na parte de rede. E dentro de rede, eu vou clicar com a setinha para o lado direito. Navegando aqui do lado direito. E vou descer até a parte de atualização do software. Aqui em atualização do software, ele vai fazer uma busca. E diz aqui que está verificando a versão do software para que eu possa aguardar. Você estando conectado na internet por Wi-Fi ou pelo cabo, ele vai verificar qual é o software que você tem. Versão do software atual é a 8.0 e nova versão do software é a 8.0. Aqui ele me diz que a versão do software está atualizada e que a última versão do software está instalada. Neste momento, eu não tenho mais nenhuma atualização para ser instalada no meu televisor. Caso apareça para você, você vai clicar em instalar. Provavelmente, ela vai baixar esse software. Depois, ela vai te permitir um botão para instalar. E depois de instalar, você vai reiniciar o televisor. E após reiniciar, você vai desfrutar de todos os novos recursos e atualizações de correção que tem no seu software do televisor. Bom pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era isso. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e até a próxima!